A pressão arterial é a força com a qual o sangue passa pela parede das artérias durante a circulação. A pressão alta ou a hipertensão é um problema de saúde que acomete cerca de 15 milhões de brasileiros e os seus sintomas não se manifestam até que esses danos tenham sido causados. A alimentação tem um papel fundamental nesse caso e hoje vamos ver algumas dicas com a nutricionista Manuela Sanches. Seja bem-vinda, Manu. Tudo bem? Obrigada, Fábio. Tudo joia. E impressionante que pressão alta não é uma característica mais de pessoas idosas, não é? Não. Não é, não. Tem até crianças com pressão alta. Sim. Primeiro, Fábio, é um fator hereditário. E segundo, como você falou, que é a força que um sangue exerce sobre as artérias. Então, por exemplo, uma criança ou um adolescente com colesterol alto, então já está prejudicando as artérias com depósitos de gordura, então já vai começar a desenvolver a pressão alta. Pessoa que é muito ansiosa também, então sempre está com taquicardia, está nervoso. Alunos que estão prestando vestibular, isso é muito comum, está desenvolvendo a pressão alta porque fica muito nervoso para estar fazendo essas provas. O sistema nervoso pode desencadear. O sistema nervoso, então, desencadeia também a pressão alta. Então, é um fator que a gente tem que prestar muita atenção, primeiro, o fator hereditário. Se os pais, se os avós tiveram, sempre eu falo isso para todo mundo, para estar prestando atenção e para estar se cuidando na alimentação, para estar evitando esse acúmulo, esse excesso de líquidos, né, Fábio? Tá. Quando a gente fala de alimentação e referente à pressão alta, a primeira coisa que vem na cabeça é o sal. É o sal. Então, quem tem pressão alta tem que comer pouco sal. Exatamente. Por quê? Porque o sal, ele retém líquido. Então, se ele retém líquido, ele aumenta o volume sanguíneo. Então, se aumenta o volume, vai aumentar a pressão consequentemente, né? Então, por isso, a gente tem que cuidar do sal. Não não ingerir o sal, porque a gente não tem como a gente estar fugindo do sódio, porque o sódio, ele é presente em quase todos os alimentos. Tá. Principalmente nos industrializados, que tem uma quantidade muito maior, pelo fato do sódio ser um conservante, né? Então, a minha dica é, para quem está desenvolvendo a pressão alta, para quem já tem um fator hereditário na família, é estar evitando o consumo de alimentos industrializados. Tá. Principalmente os mais famosos, né, Fábio? Salgadinho, molhos prontos, ketchup, shoyu. Shoyu é um veneno, né? Shoyu é, o teor de sódio é muito grande. Então, quem gosta de vez em quando de uma comida japonesa, de uma comida chinesa, gosta do shoyu, eu sempre estou indicando o shoyu light, que já tem nos mercados para estar vendendo. Ele é reduzido, o teor de sódio. Lógico, não está utilizando à vontade também. Mas, cerca de uma vez por semana, duas vezes por semana, para você estar temperando alguma coisa, vamos estar utilizando o shoyu light. E até quem não tem problema de pressão alta, prevenir, por quê? Porque a retenção de líquido também deixa a pessoa mais inchada, então, consequentemente, você fica já com excesso de peso, né? Outra coisa interessante, Fábio, para quem tem pressão alta, é legal estar tentando consumir alimentos que sejam diuréticos, né? Então, para estar eliminando o líquido. Tá. Por exemplo, quais que eu devonho? Bastante chá, né? Então, está ingerindo bastante chá. Agora, a gente tem que tomar um cuidado para quem tem pressão alta, tem alguns tipos de chá com alto teor de cafeína, que já não é indicado para quem tem pressão alta. Por exemplo, eu sempre estou falando aqui dos chás para estar aumentando o metabolismo. Eu sempre estou falando dos chás verdes, que é ótimo. Mas já é um veneno para quem tem pressão alta. Por quê? Porque ele eleva a pressão sanguínea, então, dá um pouco do taquicardia, porque você fica mais eufórico para estar queimando caloria. Entendi. É esse o objetivo. Então, para quem tem pressão alta, está evitando. Ah, então eu não posso estar comendo alimentos que favorecem o meu metabolismo? Pode. Mas o chá verde não é indicado, e o chá preto também não é indicado. O que pode ser? O gengibre. Quem tem pressão alta e quer elevar a temperatura do corpo, o gengibre, a pimenta, o chá de cavalinha, esses são indicados para quem tem pressão alta e quer estar mantendo o peso. Ajuda no metabolismo também. Ajuda no metabolismo também. Então, o chá verde é um alimento que não é indicado para quem tem pressão alta. Tá. Outra coisa que é interessante também estar falando, Fábio, é a respeito dos refrigerantes diet. Os refrigerantes diet têm zero caloria, isso chama bastante atenção, porque vai estar tomando, vai estar enchendo o corpo. Espera só um minuto, Manu, que o teu microfone está falhando. Tá. O que será que eu faço? Me digo. Espera aí. Rafa, você dá uma olhada no microfone dela, por favor? Um minuto, tá, Manu? Enquanto a Manu, enquanto a equipe aqui conserta o microfone da Manu, deixa eu só falar para vocês um recadinho lá da dona. Conferência.